Essa estrada vai nos levar até uma cidadezinha tipicamente francesa, no meio da Nova Zelândia. A gente parou agora em uma cidadezinha chamada Acaroa, olha essa é uma das cidadezinhas mais bonitas que eu já vi na minha vida, parece que eu estou dando um filme, mesmo, é tudo muito perfeito, é tudo muito bonitinho. Meu Deus, eu já fiquei com vontade de comer todos os pães, olha esses pães que incríveis, ciabata, croissant, mofins, vamos experimentar esse salgado que eles comem muito, aqui eles comem muito pós ressaca, quando está com ressaca, no Brasil a gente come pastel, e aqui é como se fosse o pastel deles. É como um pastel mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, comeria dez desse, está pequeno para mim isso aqui, comeria muito, comeria quantos? Essa cidadezinha aqui, ela foi colonizada por franceses, por isso que ela tem muito as cores da bandeira da França, aqui algumas pessoas falam em francês aqui também, e por isso que também tem essa cara de França mesmo né, de Europa, parece que a gente está na Europa. Isso aqui é um banco, acabei de sair do banco, não tem porta giratória, não tem nada, é só entrar, no meu caso, trocar o dinheiro e ir embora. Aqui nessa pequena cidade, a gente vai ter a missão de tentar registrar os pinguins, considerados os menores do mundo. A gente vai conhecer um projeto ambiental que estuda e protege os pinguins. A gente até encontra outros animais pelo caminho, mas o foco, hoje mesmo, são os menores pinguins do mundo. Para isso, vai ser preciso ficar escondido, bem longe dos pinguins, para poder tentar vê-los e não assustá-los, porque a gente não pode interferir na rotina deles. Esse é o horário em que eles estão na água, atrás de comida, e logo eles voltam para o morro, exatamente onde a gente está aguardando. Nós estamos aqui escondidos, vestidos de pinguim, para tentar enxergar os pinguins de perto. Se ele se assustar, vai se assustar com o jaco, que não sou fantasia de pinguim. Agora eu vou mostrar uma espécie rara de pinguim. Essa espécie aqui, vou mostrar para vocês, é pinguim da Paraíba. É uma espécie tímida, muito tímida. E é uma espécie que come demais, come muito, come muito. Ainda abastece o estômago para 10 anos. Nós estamos aqui escondidos, esperando os pinguins aparecerem. Olha o lugar que a gente está. É muito difícil conseguir gravar os pinguins, porque eles se assustam muito. Eles são muito ariscos, então a gente está escondido aqui. Mas bem pertinho de um, já tem um aqui na frente. Provavelmente ele está esperando, aguardando os outros pinguins voltarem do mar. E esse aqui é o rei dos pinguins. Esse aqui entende tudo dos pinguins. Muito bonito. Perfeito. A noite é incrível. Sim. São horas e horas, todo mundo bem quietinho, esperando o anoitecer. Os pinguins da espécie azul medem aproximadamente 30 centímetros. São bem pequenininhos mesmo. Com o apoio de uma empresa. São três, todo mundo bem quietinho. E pra encerrar o dia, refeições bem típicas aqui da Nova Zelândia. Com certeza. Não é fácil. 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 Tchau.